Meus amores, hoje eu vou falar do Bitcoin, vou falar o que está acontecendo no mercado de quipto moedas, será que vai subir, será que vai descer, vou mostrar pra vocês todos os nossos resultados da nossa operação de hoje, do dia 30, tá vendo? Dia 30, vou mostrar nossos resultados, será que a gente tá ganhando? Será que a gente tá perdendo? E vou mostrar quanto que a gente perdeu verdadeiramente na Wave. Você que tá acompanhando o nosso canal viu que eu perdi 10 mil dólares no último vídeo, no vídeo passado. Vocês lembram? Sabe qual é o problema? Eu perdi muito mais do que 10 mil dólares, porque ele chegou até o meu stop, o meu stop era 14 mil dólares, eu deixei chegar no stop, eu pensei, vai que reverte, deixei chegar no stop. Na hora que ele chegou no stop, ele não só deu aquela encostadinha de leve no stop, não, ele explodiu pra cima no stop, ou seja, galera, eu perdi muito dinheiro, mas vou mostrar tudo pra vocês, não tem problema nenhum, porque eu sou trader, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, tá tranquilo? Vou mostrar vitórias, vou mostrar derrotas, vou mostrar também nossa mineração dupla na Bybit, como é que a gente tá indo, quanto de dinheiro a gente já fez até agora. Hoje deve fazer o quê? Duas semanas, duas semanas e pouquinho que a gente tá operando na mineração dupla, vou mostrar quanto que a gente tá ganhando também e vamos fazer uma mini análise aí do Bitcoin, o que é que tá acontecendo. Fechado, meus amores? Fechado? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar da Wave, vamos falar da nossa derrota. Olha, vocês lembram, eu botei na tela, olha o último vídeo, o último vídeo do canal, olha aí agora, eu mostrei que o nosso stop tava em 10, nosso stop não, desculpa, a gente tava perdendo na época 9 mil, 10 mil dólares mais ou menos, só que a gente perdeu muito mais que isso, muito mais que isso, porque o meu stop, ele estava em 14 mil dólares, meu stop, olha, esse daqui é o gráfico da Waze. Olha que absurdo, olha o tanto que ela tá subindo aqui, 52, ela chegou a subir muito mais que isso, olha isso, a Waze bateu, a Waze bateu 58, 60 dólares aí praticamente, que ela bateu 60 dólares, lembrando que ela estava exatamente no dia 21 de fevereiro, ela estava valendo 9 dólares, 9 dólares, imagina se tu pega, desde os 9 dólares, alavancado 100 vezes daqui até aqui, só que, pô, como é que tu vai saber, como é que tu vai prever isso, é impossível você conseguir prever o que você pode ver, tentar pegar uma subida dessa e tentar surfar junto, ou jogar contra no pullback, enfim, só que ninguém esperava que ela ia dar essa subida absurda, eu tentei jogar no pullback, ou seja, eu tentei jogar pra baixo quando ela subiu muito, achando que ela ia dar uma correção, e ela simplesmente explodiu pra cima, pra cima. E aí, quanto que a gente perdeu? Vou mostrar pra vocês, essas foram as nossas derrotas, lembrando que são várias, são várias operações, vocês estão vendo, mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente perdeu 3.500 dólares em uma, 3.600 na outra, 4.000 na outra, 4.000 na outra, lembrando que isso daqui tudo foi meio que, é tudo uma operação só, só que como ela foi realizada parcialmente, ela parece ser parcial, mas é tudo uma operação só. E depois mais 1.200. Se você somar isso daqui tudo, eu perdi 17 mil dólares operando o Bitcoin, operando o criptomoeda, na verdade, operando essa moeda Waves aqui. A gente saiu, a gente tava com 260. Quem tá acompanhando o nosso Instagram, a gente tava com 260 mil dólares. Dos 260 mil dólares, eu também tirei um dinheirinho daqui, mas enfim, dos 260 mil dólares, a gente caiu pra 237, galera. Olha isso. Quase 30 mil dólares de derrota. Na verdade, cerca de 20 mil dólares aí que a gente perdeu. Ainda mais com a desvalorização do Bitcoin, que ele tá descendo um pouquinho, vocês estão vendo? Ele tava aí em 48, agora tá 47. Mas, galera, a gente perdeu muito dinheiro, mas não tem problema nenhum. A gente começou a operar com 220, a gente chegou a 260, mas agora a gente caiu pra 237, né? Não tem problema nenhum, acontece. Tá dentro do meu gerenciamento, então eu sabia que podia perder tudo tranquilo. Agora, vamos parar de falar de derrota e vamos falar das operações de hoje? Operações de hoje, operação do dia 30. Vamos ver as operações que deu bom, tudo pelo o fim do Bitcoin lá, vocês sabem, o nosso treinamento. Essa foi a primeira operação que a gente fez na Iota. A gente teve 15% de lucro, mas, olha o nosso lucro, 90 dólares. Era pra gente ter tido 800 dólares de lucro aqui, 800. Só que o que aconteceu? Aconteceu, ela bateu um win de 700 dólares, aí eu esperei bater o meu take, que tava 900 dólares, só que ela reverteu e subiu tudo. Como eu tenho meus top loss ganhando, cerca de 100 dólares, ela bateu no meus top loss, mas, ainda assim, eu ganhei 90 dólares. Saímos aí com 90 dólares de lucro. Lembrando que aqui eu sempre vou mostrar pra vocês vitórias, vou mostrar derrotas. Aqui é a realidade. Você tá vendo a vida de um trader como ela existe de fato. Não tem caô, não é só mostrar só vitória, não. Tanto que eu mostrei pra vocês um dos maiores losses que eu já tive aí, quase 20 mil dólares, que foi esse da Waves aqui. Mas acontece, a gente ainda vai buscar, vamos ganhar uma grana muito alta nela. Mas, enfim, só mostrando aí pra vocês. Vamos pro nosso próximo trade, que foi de Rune. Nosso trade de Rune aí, que a gente também passou lá no treinamento. Esse daqui foi do dia 17. Esse daqui não conta, a gente perdeu 200 dólares. A gente ganhou, vamos lá. Esse daqui do dia 20... Ah, esse daqui foi de ontem, né? Esse foi de ontem, hoje é dia 30. Mas, enfim, ontem na Rune, a gente ganhou 600 dólares, depois mais 600 dólares, depois mais 200 dólares. Deu cerca aí de 1.400 dólares que a gente ganhou na Rune ontem. E hoje teve outra operação aí na Fenton. Mais uma operação na Fenton que a gente fez. Vamos contar, ó. Essa daqui é do dia 29. A gente ganhou 1.000 dólares, depois 160 dólares. Isso foi ontem, né? Na operação de hoje, a gente ganhou 300 dólares e mais 600 dólares aí. Lembrando que todas as suas operações são passadas lá no nosso grupo, né? Tem o nosso Telegram, tem o nosso grupo. Tudo isso está aí na descrição para vocês, para quem quiser entrar. Agora, vamos falar da nossa mineração dupla de ativos que a gente ganha grana passivamente. Não precisa operar, é só botar o dinheiro lá. Às vezes a gente ganha muita grana, às vezes a gente ganha pouca grana, mas a gente sempre ganha. Lembrando que eu boto um valor alto, tá, galera? Não se assuste com o valor. Vocês sabem, eu mexo com o valor alto, boto um valor alto, mas você pode começar com 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, se você quiser. Lembrando, eu não sou patrocinado de forma nenhuma para a corretora, vocês entram se vocês quiserem, para mim não faz diferença não. Só estou mostrando para vocês como é que funciona a vida de um trader. Vamos lá. Eu botei 172 mil dólares. 172 mil dólares, mais da metade do meu dinheiro, tá, nesse investimento duplo de ativos, né, que eles chamam de mineração dupla de ativo. A gente botou 172, e amanhã a gente vai ganhar 174, ou seja, 2 mil dólares aí a cada dois dias de lucro, que é o que mais ou menos a gente ganha. Uma operação, a gente botou 64 aqui, e vamos ganhar 64,800. E na outra operação, a gente botou 108, e vamos ganhar 109,424. Isso daqui, eu estou há cerca de duas semanas botando aqui todo o nosso lucro. O lucro que eu pego, eu não reinvisto aqui. Eu tiro o nosso lucro e coloco aqui na nossa conta Spot, tá vendo? Vou mostrar para vocês o nosso lucro. Teve um dia que a gente teve lucro em Bitcoin, a gente pegou 300 dólares de lucro em Bitcoin. No outro dia, teve um dia que a gente pegou lucro em Avax, foi 16 Avax aí, a gente ganhou 1.500 dólares de lucro. E no outro dia, teve lucro em dólar, na verdade, a maioria dos dias são lucro em dólar, 500 dólares, 600 dólares, 800 dólares, e a gente está com esse valor aqui. Somando aqui, dá mais ou menos 10 mil dólares de lucro, que a gente teve em duas semanas, duas semanas e pouquinho, mais ou menos. A gente está ganhando cerca de 10 mil dólares a cada duas semanas, ou seja, a cada mês, a gente ganha cerca de 20 mil dólares de lucro por mês sem fazer nada, com um lucro meio que garantido. Nosso lucro é garantido ou em Bitcoin ou diretamente na criptomoeda. Lembrando que ainda assim, a criptomoeda, mesmo a gente ganhando ela, ela pode desvalorizar e trazer prejuízo. Então, tomem cuidado. Mas enfim, estou muito feliz com os resultados que a gente está tendo. Às vezes, a gente dá um passo para trás para dar dois passos para frente. Acontece. Estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. E você, está gostando dessa série? Se você quiser, olha o gráfico do Bitcoin que eu passo o dia inteiro olhando, estudando. Não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo está grande. Mas eu trago para vocês o estudo completo do gráfico no Bitcoin no próximo vídeo, amanhã, se vocês quiserem. Estão preparados? Estão prontos? Estão felizes? Comenta aqui embaixo. Arcan, eu assisti até o final e eu amo seus vídeos. Ativei o sino. Comenta isso aqui embaixo que eu vou dar um like no seu comentário, um coração. Muito obrigado, galera. Amo vocês e tchau, tchau. Ai, vamos lucrar infinito. Tchau, tchau.